Pega o livro pra ler, não consigo Tudo que vem na minha mente são os problemas Tento dormir, sou vencida pela insônia E em desespero enquanto então chora Quero outra chance pra viver Quero deitar e dormir sem pensar nos problemas Quero poder encontrar respostas para os porquês Quero outra chance pra voltar A sorrir outra vez Se os seus problemas parecem não ter mais solução Tentas batalhas outrora você já venceu Se você olhar pros lados Não vê quem possa te ajudar Então olhe pra cima agora e clame a Deus Dê mais uma chance pro Senhor Ele fará maravilhas em teu viver Suas forças se renovarão Verás como é fácil vencer Dê mais uma chance pro Senhor Agir em teu ser Dê mais uma chance pro Senhor Ele fará maravilhas em teu viver Suas forças se renovarão Suas forças se renovarão Verás como é fácil vencer Verás como é fácil vencer Dê mais uma chance pro Senhor Agir em teu ser O Senhor quer agir em teu ser Obrigado.